E aí meu povo do Youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu estou de caramba daqui porque hoje vai ser resenha de produto e resenha de produto a gente tem que vir do jeito que a gente é aqui, né? Com todas as crecas, todas as manchas da cara e quer saber qual é a base que eu vou fazer a resenha é só não sair daí e fica ligadinho que agora o vídeo vai começar Vem se bora! Então meu povo, hoje vai ser a resenha dessa base aqui, ó da City Girls City Girls, base mate, efeito mate Essa base aqui eu não encontrei muitos tutoriais sobre ela acredito que eu não encontrei nenhuma eu só encontrei resenhas em blog então eu resolvi comprar ela porque ela é de efeito mate e é uma marca assim que ainda não é conhecida no mercado essa City Girls aqui aí eu digo, bom, vou testar, né? porque não dá uma oportunidade para a bichinha, né? vai que dá certo, né? Então a embalagem, ela é totalmente fosca esse efeito preto e ela tem as tagens pra você ver a cor da base e ela vem seis tons, seis tonalidades alguns blogs disseram que essa base aqui não oxida ou seja, ela não muda de cor conforme ela vai secando na sua pele e disse que ela é resistente à água, porém não é à prova d'água essas informações eu encontrei em blogs, tá? então eu vou testar aqui na minha pele se realmente faz esse tipo de efeito, tá bom? falando ainda de embalagem a embalagem, ela contém 30 ml e ela vem com essa tampinha douradinha e no fundo da tampa vem com o número da cor da base que vai do 1 até o 6 e na embalagem também já vem a data de vencimento e o LOD que isso é um ponto positivo porque eu gosto que a data de vencimento e o LOD venham no próprio produto na embalagem do produto e não naquelas embalagens que a gente joga fora ou no lacre, tá? e ela vem lacradinha e o preço maravilhoso 15 reais como eu já falei pra vocês agora então abrir o produto, tirar o lacre aqui é a primeira vez que eu vou estar utilizando alguma coisa sobre esse produto aqui da City Girls que eu ainda não tenho utilizado nenhum e vou chacoalhar, né? porque o produto ele tem que dar uma chacoalhadinha porque ele fica com muito tempo parado então ele perde um pouco a consistência então a consistência então é bom, ó você bater vou pegar esse pincel aqui, ó da Macrylan espelhinho espelhinho aqui fica com lacrezinho aqui na tampinha ah, o bico, como é que é? tá? liga o dosador dele, como é que é vamos ver a consistência eu vou botar aqui no meu braço é bem líquido, ó é bem líquido se eu descer a mão, ó vai escorrer então eu vou mexer aqui no meu braço agora minha pele tá só lavada mesmo já tá até criando óleo aqui, né? porque minha amiga tá um calor horrível ó vou colocar aqui com o pincelzinho vou dando batidinhas eu fiz o teste lá aqui tem uns provadores e assim ficou muito bem na minha pele ela é clara, mas tem um fundo alaranjado amarelado vamos ver se não vai oxidar, né? porque muitas bases às vezes ela fica com um fundo rosado sabe? aí isso não é legal não porque a gente que mora aqui no Nordeste a gente naturalmente já tem a pele mais dourada mais bronzeada por causa do sol que é muito intenso, né? eu já percebi que ela não tem uma alta cobertura tá? cobertura leve ainda estou vendo ainda meus melasmas consistente é boa gostosa de passar não tem cheiro pelo que eu tô sentindo aqui ela não tem um cheirinho forte cheirinho normal de base tá? enquanto eu vou passando eu não tô percebendo que ela está secando ela tá brilhosa ainda no meu rosto já terminei de passar agora eu vou esperar uma média uns 3 minutinhos pra ver se seca e a gente vai fazer o teste né? do papel se ela vai transferir se ela vai transferir ou não, né? pronto passei em todo o meu rosto eu tô sentindo eu tô sentindo minha pele com a sensação de nada sabe? assim não tô sentindo aquela pele pegajosa mas eu tô percebendo que ela está brilhosa e isso tá me incomodando um pouco eu vou deixar secar 3 minutinhos no máximo e já volto com vocês e dou minha conclusão final dessa base tá certo? já eu volto e passou os 3 minutos cá estou agora eu vou fazer o teste do papel, né? pra ver se vai fazer a transferência ou não, ó vamos lá grudou aqui não grudou mas eu tô botando assim mais na zona T onde pega mais a oleosidade, né? ó grudou um pouquinho não grudou assim a transferência foi pouquíssima dá pra ver aí? aqui, ó pouquinho bem pouquinho bem pouquinho mesmo certo? aí vou fazer agora o teste da água vamos lá aí vamos dizer que eu tô chorando não não me abandone não me desespere tá chovendo demais aqui com pessoa não, não é que eu não faço por vocês minha gente tá descendo aqui mas não tá derretendo muito bom ó deixa eu dar uma olhadinha aqui aqui ó aqui na pálpebra ó ficou a marcação da base deixa eu ver aqui nas minhas linhas de expressão também deu uma leve acumulada mas não dá nem pra perceber deixa eu ver se eu vim aqui aqui ó não dá nem pra perceber, né? que acumulou aqui assim pelo menos eu tô percebendo que ela não derreteu ok? quando a base não é a prova d'água, né? ela já fica aquela lista no rosto da pessoa, tá? vou enxugar aqui pra ver como é que ela se comporta transfere mas transfere bem pouquinho peraí, peraí calma muita calma nessa hora que grudou um papel ok, ó bom a prova d'água realmente assim ela se comportou muito bem gostei só que ela fica acumulando nas áreas de expressão e ela deixa esse aspecto assim meio brilhoso na pele mas eu tô sentindo a minha pele sequinha, sabe? só que não fica aquele efeito mate fica aquele efeito meio oleoso não sei em questão de durabilidade eu não sei se ela vai durar o dia todo porque como eu tô fazendo o teste foi a primeira vez que eu peguei ela aí eu vou mostrar pra vocês e vou dar meu feedback mesmo de durabilidade só lá nos meus stories no meu instagram mas pelo preço tá tá bom preço 15 reais efeito mate ela pode ficar matificada mas meu rosto tá brilhoso não tô sentindo o rosto matificado mas a pele não tô sentindo grudada com óleo sabe? só esse glow aqui esse brilho que ela tá me dando que eu não tô gostando então essa foi a resenha desse produto essa base aqui da City Girls eu vou dar uma nota 7 pelo preço embalagem a durabilidade eu não posso dar porque a gente não pede o teste mas pela teste da água e pelo teste do papel da transferência mas pra matificação ela não fica com efeito de mate ok? não sei se é por causa da minha pele que minha pele é extremamente oleosa eu não sei dizer tá bom? então essa foi a resenha dessa base da City Girls base efeito mate eu espero que vocês tenham gostado curta aí baixando que eu vou fazer muito mais resenha de produtos se vocês curtir tipo de vídeo assim me segue lá nas redes sociais facebook instagram balfrenticepb espero que vocês tenham gostado um beijo fica com Deus e até o próximo vídeo tchau 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 tchau